Bom dia, povo! Olha o gelo! Agora são seis e quinze, seis e dezesseis da manhã. Olha aí o gelo! Tô saindo pra trabalhar agora e eu tenho que mostrar pra vocês o gelo. Olha a hora que a Laine sai pra trabalhar. Gente do céu! Tá menos graus aqui, menos dois graus, menos um grau, gente. Misericórdia! E saindo aqui pra trabalhar esse horário? Meu Deus, vocês não têm ideia. Que frio que é! Não dá pra ver nada, né? Olha aí! Só o gelo! Gelo, gelo! Bora lá trabalhar, povo! Olha em cima da lixeira! Gelo, gelo, gelo! Eles estão com frio aí? Quer um pouco de gelo? Não dá pra ver nada, né? Olha aí! Onde pega os maiores focos de gelo. Aqui tem um monte de areia. Olha aí, em cima da lona. Bora lá, gente! Enfrentar esse friozão logo cedo. Olha aí! É até bonito, né? Se bem que um frio desse a gente se aquece mais. Olha aí! Olha a folha! Olha a folha! Um frio desse a gente se aquece mais do que se for... Olha a laine lá, ó! Vamos trabalhar, ó! Olha eu aí, indo aí, indo trabalhar. Então, num frio desse a gente se aquece mais do que se fosse com vento. Quando é bastante frio, congeado, a gente se aquece mais do que se for com vento. Olha eu aí! Tchau, gente! Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado. Obrigado.